Olá, meu dadis! Hoje eu vim responder uma tag aqui pra vocês, é uma tag bem rapidinha, chama 7 coisas e são 7 coisas de 7... não, o que? Eu tenho que responder 7 coisas pra 7 itens que eles me pedem, ficou bem claro. Primeiro item é 7 coisas pra fazer antes de morrer. Ver algum livro meu na lista dos mais vendidos, viajar pra todos os lugares que eu sonho em conhecer, não vou falar o mundo inteiro, né, porque assim, quem não quer conhecer o mundo inteiro? Mas eu tô falando assim de coisas mais poupáveis, morar fora do país por um ano ou mais, comprar uma casa ou um apartamento, nunca parar de estudar, ter 100 mil inscritos e fazer trabalho voluntário na África. O segundo item é 7 coisas que eu mais falo. Meu Deus, gente, sério, cara, qual teu signo, melhore, caralho. O terceiro item é 7 coisas que eu faço bem. Isso aqui é bem subjetivo e mais baseado nas coisas que as pessoas me falam, mas né, vamos lá. A primeira é escrever, muita gente me fala que eu escrevo bem, então... A segunda é brigadeiro, eu faço um brigadeiro muito bom. Aconselhar, meus amigos sempre me falam que eu sou uma ótima conselheira e também me falam que eu sei ouvir muito bem. Inclusive eles me chamam de psicóloga do grupo, porque eu sempre escuto os problemas de todo mundo. Quarta, jogar vôlei, eu juro pra vocês que eu sei jogar vôlei. Quinta é ser ansiosa, olha gente, tem uma coisa que eu sou nessa vida, é ansiosa. A sexta é argumentar, muita gente me fala que eu sei argumentar muito bem, defender muito bem meus pontos, meus ideais, enfim. A sétima é dublagem dos personagens de Harry Potter. Quarto item é 7 coisas que eu não faço bem. Primeiro, qualquer coisa que exija coordenação motora. Design gráfico, arte, enfim, eu não tenho paciência pra nenhum desses programas que a gente aprende na faculdade de publicidade. Photoshop, design, illustrator, eu não tenho paciência pra nada disso. 3, correr. 4, assoviar, eu não sei assoviar. Eu já pesquisei no Google como que assovia e eu nunca aprendi, nunca consegui. 5, cantar. 6, mentir. Eu sempre começo a rir e aí sempre descobrem e consegui me controlar em premiações de música ou de filmes. Acho que as pessoas que me seguem no Twitter têm talvez uma noção disso. Quinto item é 7 coisas que me encantam. Chuva. Pessoas que sabem discordar dos outros, argumentando. Dança como forma de expressão. Ai, como eu me encanto, sério. Internet. Inclusive, ninguém vai tirar a minha internet, ninguém vai mexer na minha internet. Olha que vivo, IGVT. Eu não tô brincando, tenho certeza que nenhum outro youtuber tá brincando também. Então não mexe com a nossa internet. Quarta, semiótica. Abraços, principalmente de inscritos. 6, livros. 7, tweets do Neymar. Porque sim. Sexto item é 7 coisas que eu não gosto. Gente apática, que é completamente indiferente à situação dos outros e que não consegue ter empatia pelo menos por um minuto com a vivência e com a situação e com o momento que outra pessoa tá passando. Disse, me disse. Tipo, vem um amigo e fala assim, ah, fulano falou que ciclano, falou que beltrano falou tal coisa de ti. Eu fico tipo, hum... Bolsonaro, esperar, eu odeio esperar de verdade. West, how to get away with murder. Calor, verão no geral. E sétima é a musiquinha que começa no meio do discurso do Oscar. Sabe quando uma pessoa ganha o Oscar, ela vai lá agradecer e aí começa aquela maldita música no meio do discurso dela, gente. Eu acho um absurdo aquilo. É super normal uma pessoa ganhar um Oscar, né, pra botar uma musiquinha no meio do discurso, coitados. E sétimo item é 7 indicações. Sintam-se à vontade pessoas que querem fazer a tag. Por favor, respondam e vamos ser amigos. Foi esse vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem ali embaixo o que vocês acharam. Não se esquece de dar um like pra ajudar aqui no VEDA. Um beijo. Vejo vocês amanhã. Tchau!